Ela é quase idêntica a um humano. Sou um dos novos androides, você tem alguma pergunta? Humanoides como este vão ser usados para trabalhar como secretárias em cerca de 5 anos. Só não pergunte como elas se tornaram tão inteligentes. Mas não há qualquer mistério por que estão sendo criadas. Não envelhecem, são eternamente jovens e bonitos e, acima de tudo, são fortes. Ao contrário dos humanos, podem trabalhar 24 horas. Este é o mais recente lançamento de humanoide que anda e fala. Seus criadores querem produzir 10 mil robôs por ano. Engenheiros afirmaram que não é preciso desenvolver tecnologia mais sofisticada para criar robôs com inteligência artificial limitada. São invenções como esta que podem abrir caminho para um novo mundo. Este robô tamanho infantil foi programado para aprender como uma criança de verdade, através de sensores de toque, câmeras nos olhos e interação verbal. Essa novidade pode ser estranha para os ocidentais, mas no Japão, os humanoides são vistos como amigos ajudantes. No Japão, muitas pessoas acreditam que robôs podem ser um companheiro, um membro da família e não um soldado. Estudos foram feitos para implementar atividade cerebral humana nos robôs, assim como usar elementos robóticos em humanos para criar ciborgues. Mas nem todos aprovam a ideia. É preciso ter um limite ou estabelecer certos controles. Mesmo que robôs como este não dominem o universo em alguns anos, fique alerta porque a partir de agora você vai ser observado.